E aí, gente, tudo bem por aí? Pra entrar no clima dessa nova estação que começou, a gente criou a Tag Primavera. Yeah! Vamos lá? A nossa Tag tem oito perguntas e a gente vai deixar todas elas aqui embaixo no box de informações pra vocês terem elas certinho. E vamos lá? Vamos! A primeira é... Um lugar para ler na primavera. Hum... Bom, o que eu imaginei? Eu imaginei, gente. Imaginei um gramado ao ar livre. Claro, né? Um gramado ao ar livre. Você estende uma canga, leva umas frutas e lê. E aí come uma fruta, você fica com fome. E pode ser em qualquer lugar. Eu pensei à beira de um lago, por exemplo, no lago do Ibirapuera, à beira do lago, ou então no Jardim da Vó, que é sempre muito bem cuidado. O mais importante é o gramado verdinho bem cuidado. Ah, sim, sim. E se tiver umas florzinhas em volta e tal. Bom lugar, relaxante. Canga. Canga. Canga e gramado. Eu pensei que um bom lugar pra ler na primavera é um jardim. E aí, pra ser mais específico, eu pensei num jardim japonês. Não sei se vocês já visitaram algum. Aqui em São Paulo tem jardim. Eu tenho vários. Acho que o mais famoso fica dentro do pavilhão japonês, que fica dentro do Parque Ibirapuera, que é o parque mais famoso aqui da cidade. E o jardim japonês, por que eu acho ele tão especial? Porque ele tem toda uma organização muito delicada e muito bonita. Tem ponte, tem água com carpa. E as cerejeiras. As cerejeiras, as aléias. E as plantas e flores não são podadas de forma geométrica nem artificial. Como na maioria das vezes, as plantas são podadas nos jardins europeus e tal. Elas são mais selvagens. E ao mesmo tempo é muito delicado. E nossa, sempre que eu entro num jardim japonês, eu sinto uma calma, gente. Por isso que eu acho que um bom lugar pra ler na primavera é um jardim japonês. Acho que eu vou atrás disso. Vá atrás disso. Tem vários aqui em São Paulo. Eu quero até visitar os outros. Pergunta número 2. Um livro para essa estação. Bom, eu escolhi já um livro pra ler nessa estação. Já escolhi um. Mas eu quero ler um outro, que eu não sei porquê. Eu acho que pode funcionar agora. Pode ser um bom momento. Que é o Gigante Enterrado. No caso, o Ishiguro. Ah, que legal. É um autor japonês. E é um livro que foi meio polêmico. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. É uma fantasia. E eu acho que é um bom momento, talvez, pra ler uma fantasia. É um bom momento. Sim. Interessante essa escolha. Gostei. Eu pensei num livro que tem um título muito primaveril. Que chama Iris, as Orquídeas. Ah, é super bom. Parece. Você já leu? Não, mas parece que é super bom. É da escritora brasileira contemporânea, Noemi Jaffe. Acho que é o último romance dela. Foi lançado esse ano pela Companhia das Letras. E a história é mais ou menos a seguinte. Iris é o nome da personagem que foge da Hungria na década de 50 e vem trabalhar no Jardim Botânico de São Paulo. Ai, que lindo. Deve ser lindo. E ela cuida das orquídeas e tal. Depois ela morre e deixa muitos arquivos, muitos escritos que ora tem a ver com o trabalho dela com as orquídeas, ora tem a ver com as memórias dela da Hungria. E parece que o livro é lindo, super delicado. Tá com muita vontade de ler. Uma dica que eu lembrei. Pode? Muito primaveril. É um filme. É um documentário sobre a botânica, como ela chama? Margaret Mead. Ai, eu sei. Gente, que filme lindo. Assistam a essa primavera. É? É lindo. Você lembra o nome dele? Não lembro. Não lembro. Mas eu vou pesquisar e vai estar aqui embaixo. Prometemos. Pergunta número 3. Uma bebida para acompanhar. O seu livro, o primaveril? Bom, tá. Eu pensei num chá gelado. Ou, bom, ou uma água daquelas aromatizadas, sabe? Eu gosto de pôr hortelã, um pouco de limão, às vezes uma rodela de limão. É muito refrescante. E chá, eu gosto de chá de hibisco gelado. Com muito gelo também. Gelado e com gelo. Que gostoso. Eu pensei numa limonada com hortelã. Bem refrescante. Limonada. Com gelo. Limonada suíça. Você bate a casca junto, joga gelo, joga hortelã. Eu tomo limonada sem açúcar, gente. Adoro. Desde pequena eu chupava limão. Mas se você quiser adoçar, adoça. Mas seja saudável. Adoce com melado ou mel ou açúcar mascavo. É uma boa, é uma boa. Eu pensei na limonada com hortelã. Pergunta número 4. Um livro floreado. Floreado. Eu pensei num autor que me lembra flores, tá? Tá. Porque eu achei meio difícil esse negócio de um livro floreado rebuscado. A gente que inventou e a gente achou difícil. É verdade. Eu achei difícil. Mas eu pensei num autor que me lembra muito flores. Que é o Garcia Lorca. Que é um poeta, um dramaturgo espanhol. E ele fala muito de flores. Eu acho muito bonita a poesia dele. Procurem. E eu acho elas floreadas. E é super forte a poesia dele, né? E acho que ele foi assassinado, não é? Ele não tem uma história super pesada. Ele foi assassinado. O Garcia Lorca foi perseguido na Espanha, no regime. Não, o que ele foi perseguido eu lembrava. Eu acho que ele foi assassinado. É, na Guerra Civil Espanhola. É, vou confirmar. Mas, nossa, são super fortes as poesias. Gente, leiam. Essas peças, é. Nossa. E ele fala muito de flores, de fato. Muito, muito. As mulheres estão sempre no campo, colhendo flores. Enfeitadas com flores. Enfeitadas. Enfeitadas. O meu livro floreado, já tem até resenha dele aqui no Livrogram. Ele chama Flores. Verdade. Do Belatim. Do Mário Belatim, um escritor mexicano. E o livro é super interessante. Eu adorei. São pequenas narrações, pequenas ficções que se entrelaçam, mas de forma não óbvia. E todas essas pequenas narrativas têm nomes de flores. Legal. E é muito interessante o livro, gente. Nossa. Ele é floreado por muitos motivos, assim. Porque ele tem muitos mistérios também, assim, pra serem desvelados. Acho que também o floreado do livro tá aí, sabe? É. O floreio. Número 5. Uma capa. Uma capa. Uma capa primaveril, né? Uma capa primaveril. Eu pensei numa capa de um livro que eu não li. Tá. Mas sempre que eu olho aquela capa, eu lembro da primavera. E é um livro que eu ainda quero ler. Embora eu tenha ouvido comentários bons e ruins. De alguma forma, eu acho que aquele livro vai me trazer água. Que é a espuma dos dias. Ah, é linda aquela capa. Gente, aquela capa é linda. Aquelas cores. Que capa linda. Sim. Maravilhosa. Na vontade de comer aquele livro. Fato. Eu também fui meio pelo mesmo caminho. Eu pensei numa capa muito colorida. Muito assim, que apela muito aos sentidos, né? Porque a primavera é isso. Ela apela muito aos sentidos. As cores da cidade ficam mais bonitas. Os cheiros, né? E eu pensei no último livro do escritor Cadão Volpato. Que é um infanto juvenil. Que chama Cavalos da Chuva. E tem umas margaridas, assim, na capa. E uns cavalos, umas nuvens. É super colorida a capa. É uma colagem de um artista brasileiro. É muito linda a capa. Eu pensei nesse livro. Que é um infanto juvenil, é. Mas que pode ser lido por adultos também. Número 6. Um lugar para passear nessa primavera. Ah, achei na primavera todo lugar. É bom pra passear. É bom passear na primavera. Ah, shopping não é legal. Vai na primavera. Não, shopping não. Lugares ao alívio. Lugares ao alívio. Eu tenho gostado muito de andar pela cidade. E eu tô vendo que as flores já estão muito aparecendo. E tá muito bonito. Então, acho que um bom lugar pra passear. É um lugar ao alívio. Que tenha árvores. E que você esteja aberto a observar, né? As plantas e tal. Tá cheio de pitanga e amore agora. É verdade. Um dos lugares que eu trabalho tem árvores. Várias amoreiras. E sempre eu pego umas assim. Tá tão bom. Tá tão bom de passear. Tá muito bom de passear. Nisso, na verdade, é algo simples. Legal. Eu pensei em um lugar que eu nunca fui. E eu sempre tenho vontade de ir. Que são aquelas feiras de orquídeas selvagens. Nossa. Você já ouviu falar? Não. Deve ser muito louco. É. Porque a orquídea é uma flor toda específica, né? Ela requer cuidados próprios. Ela é uma flor temperamental. E acho que existem muitas misturas, assim, de cor, de textura, de desenho na pétala da orquídea. Eu sei que a minha avó sempre vai nessas feiras de orquídeas selvagens e já me deu uma vez de presente uma maravilhosa. Eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Nossa, um dia eu quero ir nessas feiras de orquídeas selvagens. Porque ela falou que existem as mais lindas, as mais malucas, com várias cores misturadas. Enfim, nunca fui. É um projeto. Falando em projeto, pergunta número 7. Um projeto para essa primavera. Qual que é o seu, Dê? Bom, eu tenho como projeto da primavera o projeto verão. Tipo, um projeto muito bom. Você antecipou a... É, é o clássico projeto da primavera. É o projeto verão, né? É do verão, entendi. Mas, além desse projeto, eu tenho o projeto de ficar mais ao ar livre mesmo. E tentar me conectar mais com a natureza. Que eu acho que é uma coisa que eu preciso. Mas como é que você vai fazer isso? Você vai mais para praças, para parques? Você vai mais para a praia, viajar mais? Sim, viajar mais. Passar mais fins de semana fora. É algo que eu quero muito fazer nesses meses agora. Muito legal. Ah, isso é uma coisa que eu quero super fazer também. Entretanto, eu pensei em outra coisa. Eu pensei que um projeto para essa primavera, para mim, é comer mais frutas orgânicas e frescas enquanto eu leio. Porque, geralmente, quando eu leio, eu como, assim, mais besteirinha, sabe? Eu como, tipo, um chocolatinho, uma bolachinha, um brigadeiro. Ah, por que não comer frutas? Só não pode cair, né? A fruta melar o livro. Mas, comer frutas orgânicas e frescas. Muito bom, muito bom. Nossa última pergunta, pergunta número oito. Uma flor. Uma flor. Uma flor que eu gosto. Uma flor que você gosta. Sim, eu tenho várias fases, assim, né? Já gostei de várias flores. Eu acho que eu enjoo depois de um tempo. Uhum. Estranho, né? Uhum. Elas são tão difíceis de enjoo de flor. Mas, agora, eu tô num momento em que eu tô muito apaixonada pelas frésias. Quais que são as frésias? As frésias, elas parecem um pouco... Elas são daquele tipo de flor, meio espetadinhas, assim. Tá. Como... Não é exatamente parecido com... Mas, tipo, o bico de papagaio, sabe? Elas são mais espetadinhas, assim. E, às vezes, elas são aéreas também, sabe? Elas caem, assim. São todas meio assim, assim. Ah, que legal. Frésias. Lindas. Lindas frésias. Vou procurar. Uma flor que eu gosto muito, que eu sempre tento ter em casa e que eu nunca enjoo, é a gérbera. Ai, linda. Adoro gérberas. De todas as cores. Gérberas lindas. Elas são simples, elegantes, sorridentes, otimistas. Otimistas. Nossa, pirei, né, gente? É isso aí. Gérberas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado na nossa tag da Primavera. A gente vai taguear três canais que a gente gosta muito. Primeiro, o Lido Lendo, canal da Isa. Segundo, o canal Romeu e Julieta. E, por fim, a Tati Filtrin. Sim. Então, se vocês se animarem a responder a tag, a gente vai ficar super feliz. Sim. E você que tá aí assistindo, sinta-se tagueado. E vocês, estão aproveitando a Primavera? Estão gostando das flores? Ou vocês estão espirrando pra valer? Fato, porque tem gente que tem uma limite alta na Primavera. Conta pra gente o que vocês acham da estação e quais são as dicas de vocês pra estação. Se gostaram do vídeo, deem um joinha. E não esqueçam de se inscrever no canal. E seguir a gente nas outras redes. Instagram, Facebook, Snapchat. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho